Sou produtor hortofrutícola, tenho horta no Zambuchal e pronto, vende-se um bocadinho de tudo o que se consegue das épocas e é por aí, fruta, legumes, digamos que as coisas correm bem, às vezes não como queremos, mas vai correndo. Penso que é uma boa iniciativa e que continue a correr o melhor, como tem corrido o melhor.